Tava andando com minha fiel, tranquilão pelo meio da rua Comprando vários presentes pra ver se o casamento continua De repente bem de longe, a minha amante me avistou, ó, pensei Fudeu a porra toda, agora formou o caô Ela veio na minha direção, começou a me falar um monte de coisa Fiel é fiel, amante é amante, pega a visão Cala a boca, cala a boca porra Minha fiel não precisa saber que eu me divido fudendo com as outras Cala a boca, cala a boca porra Minha fiel não precisa saber que eu me divido fudendo com as outras Cala a boca, cala a boca porra Minha fiel não precisa saber que eu me divido fudendo com as outras Ê, já foi no banheiro? Já tomou água? Porque agora é hora do F3, sem pausa Tava andando com minha fiel, tranquilão pelo meio da rua Comprando vários presentes pra ver se o casamento continua De repente bem de longe, a minha amante me avistou, ó Pensei, fudeu a porra toda, agora formou caô Ela veio na minha direção, começou a me falar um monte de coisa Fiel é fiel, amante é amante Pega a visão Cala a boca, cala a boca porra Minha fiel não precisa saber que eu me divido Fudendo com as outras Cala a boca, cala a boca porra Minha fiel não precisa saber que eu me divido Fudendo com as outras Cala a boca, cala a boca porra Minha fiel não precisa saber que eu me divido Fudendo com as outras O que os olhos não vê, o coração não sente Você fala que me ama E eu finge que acredito Tipo Vavazim A olhe é fiel.. A olhe é fiel? Obrigado.